Boa tarde, gente. Então, prosseguindo aqui no evento, respeitando os horários, agora vamos apresentar o painel, o mercado atual na visão do artista. Ah, esqueci de pegar as perguntas. As perguntas aqui nem a hora. Não, as minhas. Vamos começar conversando, então, com o Torquato. Torquato, você, na visão de produtor, quando você pega um artista que chega para você e fala olha, eu pertenço a esse gênero musical, mas estou vendo que o gênero dominante na rádio agora é esse, então eu quero cantar agora esse gênero musical. Você acha que isso no final funciona? Ou você acha que o artista tem que ficar ali dentro da verdade dele, mesmo que isso represente que ele fale para um mercado menor? Bom, acho que é o primeiro passo para você dar um passo errado na sua carreira. Quando a gente fala que o mercado musical está ruim, está ruim em algumas áreas. Se a gente pegar hoje, por exemplo, o mercado sertanejo, ele está em super alta. Então, se você vislumbrar um artista de MPB, que ele fala, não, mas eu vou gravar uma música sertaneja, não vai ser a música que vai fazer com que ele faça sucesso, a música sertaneja. Ele vai ter que ter empresário sertanejo, ele vai ter que morar naquela região, ele vai ter que ter um circuito de shows dentro do mundo sertanejo. Então, eu acho quase uma inocência qualquer artista pensar nisso. Eu acho uma coisa até muito amadora, na verdade. Eu não conheço história nenhuma de nenhum artista que tenha feito sucesso porque ele escolheu o lugar certo para ele. Eu acho que o artista é um ser intuitivo, que ele dá tudo o que ele tem para aquilo. E depois o mercado, que é uma coisa extremamente manipulável, ele absorve ou não absorve. Eu acho que é um equívoco artístico você tentar dominar isso. Na história do mundo, se você pegar... Você pode se influenciar com coisas do conteúdo musical apenas porque você gosta. Você pode fazer... Por exemplo, se o cara é um cara que está muito focado em bossa nova, ele fala, Cara, eu quero fazer uma música agora... Eu quero usar um violão de aço. Mas isso não vai fazer o sucesso. O sucesso é feito por uma série de fatores que a gente realmente não controla. Se fosse controlável, a gente teria... Os midas da música estariam sempre fazendo sucesso. E não é uma coisa cíclica. Tem uma hora que um faz sucesso, depois tem outro que faz sucesso. E é um conjunto de coisas, na verdade. É um bom repertório. É um... Aliás, um bom repertório não. Um excelente repertório é a primeira ferramenta. Um artista incrível, um bom produtor e um empresário que tenha noção de qual é o conteúdo que ele está vendendo e para quem. Então, a gente estava até falando aqui fora, estendendo um pouquinho mais essa coisa. Ah, o mercado brasileiro está ruim, o mercado no mundo... Eu não vejo assim. Eu acho que o mercado... O mercado está muito bom. Eu acho que nunca circulou tanto dinheiro na música nos últimos tempos. Ele só mudou de lado. Ele está hoje num... Uma transformação. É uma transformação de poder, na verdade, que isso acontece na história da humanidade. E nós, aqui, que estamos, talvez, em Rio, São Paulo e que não participamos muito dessa estrutura, a gente está vendo como... Ah, não, caramba, o mercado está ruim. Não está ruim. Na verdade, acho que a gente está aqui em Rio, São Paulo, num compasso de espera, que a minha visão é... Cara, quem faz conteúdo, continue fazendo, porque, numa hora, isso muda. E você vai ter as... Porque nenhum mercado também se sustenta sempre só da mesma coisa. É um momento que a bola foi para o outro lado e tem coisas excelentes acontecendo, tem talentos. Talento é uma coisa que nasce em qualquer lugar. E, em breve, muda. Acredito que muda. Eu sou muito positivo nesse ponto, porque acho que a história da música foi assim. Quando estava muito rock e a bilha, iam aparecer os Beatles, quando estava muito... O ciclo dos gêneros tem que ser... O ciclo, isso é uma coisa da natureza, uma coisa desse mercado que a gente, às vezes, a que a gente controla ou que a gente pode conduzir. Eu nunca vi ninguém conduzindo e acertando no centro. Com certeza. E haver o equilíbrio dos gêneros é muito importante, que o que nós não estamos vendo hoje. Hoje eu vejo aqui representantes de rock e a Jesus Tom lançando o seu trabalho autoral. Você vê que os gêneros que a Luciana mostrou aqui estão sofrendo muito com a massificação dos dois principais gêneros, sertanejo e outro. E, enfim, Jesus Tom, todo mundo conhece, surgiu como um furacão, construiu uma carreira muito rápido, atingiu uma exposição forte, muito rápida, mas, depois disso, a vida seguiu. E como é Jesus Tom hoje? Como é a artista e a empreendedora Jesus Tom que está vendo essa visão de mercado? Eu também estou vendo com muitos bons olhos. Eu cheguei aqui em 2012 sem expectativa nenhuma, realmente. Foi uma grande escolha para mim chegar aqui no Brasil não conhecendo ninguém e não tendo os vínculos mínimos que qualquer artista espera de tentar fazer sorte, amigos, músicos, professores, banda. Mas, na verdade, essa acabou sendo uma coisa positiva para mim, porque eu vi quanto foi importante para mim a música e, aí, me encaixei em um único lugar que eu achava aberto para mim naquele momento, que foi realmente na rua. Então, peguei todas as coisas que eu tinha e coloquei naquela... Em inglês, a gente fala put all your eggs in one basket. Então, isso quer dizer que você aposta em uma coisa só. Eu acho que essa foi a coisa que me deu uma oportunidade particular então, naquele momento eu vi muito o povo brasileiro cantando na rua eu vi que tem aqui uma apreciação para a arte pessoas que estavam passando com muitas coisas por fazer pararam para ouvir uma música em inglês que a maioria das pessoas com certeza nem entendiam porque estava cansando mas deram esse tempo então, eu vi vindo de fora sem expectativa nenhuma um país que está receptivo à arte que tem espaço para isso e dá valor para isso então, construí minha carreira com esse optimismo muito grande de realmente me instalar num lugar onde realmente felizmente tinha espaço para a arte que estava construindo mas faz cinco anos agora e comecei a cantar músicas das outras pessoas intérpretes você tem um mestrado particular eu comecei a fazer isso realmente a estabelecer meu nome em base disso mas acho que como o tempo passou e como o meu conhecimento aqui de vários gêneros e várias coisas que acontecem aqui eu fiquei muito inspirada por vários outros gêneros várias outras coisas outros artistas e fui conhecendo artistas brasileiros e fui construindo o meu próprio som então realmente hoje eu me sinto como estou tomando muito mais controle da minha carreira agora tenho o primeiro disco autoral estou conhecendo o suficiente para me conduzir sem empresário que foi uma escolha própria e eu acho que eu eu vejo muita coisa legal para frente porque principalmente o Brasil é um país receptivo à arte que por mais que nesses cinco anos passam muitas coisas estranhas quanto a economia e a política eu acho que é um país onde tipo tem um berço de muitas coisas sempre tem essas mudanças idas e voltas quando cheguei aqui em 2012 foi eu acho que um momento muito forte da MPB e aí passei muito tempo estudando isso entendendo as pessoas antigas as pessoas surgindo foi um momento muito emocionante para mim e agora está com o sertanejo com o pop então por mais que está acontecendo isso agora está mudando e aí acho que estou muito feliz que tenho espaço ainda por um caso bem particular como o meu uma pessoa vindo de fora mas sendo meio abraçado como um artista quase brasileiro agora então a minha experiência tem sido bem positiva e essa carreira que você construiu sendo intérprete hoje consegue te ajudar a construir essa carreira autoral totalmente eu acho que esse percurso como intérprete foi uma escola uma faculdade de aprender as coisas importantes sobre a indústria fonográfica aqui no Brasil seguindo esses passos com a ajuda da minha gravadora claro meus empresários no momento eu tinha que aprender o que é esse artista e também o que é esse mundo de negócio que se trata também e também em cima disso aprender o que isso significa aqui no Brasil porque é bem diferente da realidade na Inglaterra por exemplo então foi meio um furacão mesmo mas foi um furacão de aprendizagem e nesses primeiros anos lançando trabalhos primeiro disco depois um DVD eu fui entendendo quanto é importante para cada artista também se meter nesse lado no negócio de entender o que está acontecendo aprender sobre seus direitos entender onde você quer estar no mercado se informar para depois poder fazer esse pulo que eu fiz de fazer um trabalho autoral eu acho que não ia poder chegar aqui desconhecida estrangeira e lançar de cara um disco autoral não ia ter funcionado acho que foi realmente um pouco a sua trajetória que foi preciso para entender o universo brasileiro entender o universo de negócio aqui e aí entender onde foi necessário para me colocar e agora sigo nesse caminho com muito mais confiança e muito mais propriedade entendi foi aquilo que te deu a base então vamos passar aqui para o Guilherme agora que deve ser o que está mais sofrendo atualmente porque Guilherme tem uma banda de pop de rock não é nem de pop rock o gênero que está sofrendo muito mas a dona Cislene que é a banda dele tem uma particularidade muito grande que vai ser a pergunta que eu vou fazer para ele Guilherme uma banda de rock hoje é uma startup você já vê como um negócio você constrói as coisas que você constrói para a dona Cislene seja na venda de merchandising seja na questão de shows etc você já é um business realmente pois é bom dia primeiramente obrigado muito massa estar aqui com essas feras aqui em cima então exatamente o que você falou Jean hoje por bem ou por mal uma banda de rock eu acho que até a maioria dos artistas tem que ser uma empresa porque não tem ninguém que vai cuidar de você não tem ninguém que vá te dar dinheiro fácil então você tem que montar a sua base hoje a dona Cislene ela tem um escritório tem uns empresários mas foi deixado bem claro que desde o começo da nossa parceria que a gente construiu tudo do zero nós quatro da banda então todas as decisões da dona Cislene são tomadas pela gente então no começo da dona Cislene eu como também fora da dona Cislene eu sou empresário eu fiquei com essa parte toda comercial e administrativa da dona Cislene e a gente definiu funções para os quatro integrantes então o Bruno que é vocalista cuida das nossas redes sociais fica mais voltado também na parte artística o Piauí que é nosso baixista toma conta do merchandise e o Paulo ele é muito bom em questão de de tratamento com os fãs então ele tem catalogado uma pancada de fãs tem grupo no WhatsApp com uma pancada de fãs então a gente criou realmente uma empresa da dona Cislene com quatro sócios esses quatro sócios se comunicam diariamente com duas vezes na semana reunião independente se a gente está na estrada ou se a gente está em Brasília que é a nossa nossa sede ou se a gente está em São Paulo a gente se reúne duas vezes por semana para conversar sobre todo o departamento da dona Cislene isso virou uma uma reunião semanal e além da reunião da banda virou uma parte de psicologia também porque a gente se conhece melhor do que ninguém e tudo que a gente conversa é para o prol da banda para a evolução da banda então tem briga com certeza sempre tem briga tem que clavar uma roupa de rock também exatamente e faz parte cara nós somos uma família que temos uma empresa de quatro sócios e é muito legal e talvez se a gente tivesse nascido um pouco antes sei lá dez anos atrás a gente não teria essa união que a gente tem hoje poderia ter vindo uma pessoa de fora interviu na banda e a banda poderia estar muito mais grande e glamourosa mas a gente não teria a união que a gente tem hoje e a base que a gente tem hoje nem o controle que a gente tem da nossa empresa então posso pegar meu telefone aqui agora ligar lá para Brasília e falar Pedro estou precisando de sei lá três camisas manda para tal lugar para mim ele vai lá e manda tem ele vai falar que tem então Bruno vai ter show agora final de semana faz um flyer aí e solta para a gente ele vai lá e vai fazer então é um controle que a gente tem e isso uniu muito a gente eu sou muito grato a isso acho que eu que eu preferia estar nessa crise do que ter uma uma galera entrando na nossa empresa que é o nosso maior sonho e intervindo em cima disso é interessante porque essa visão é bem nova que a gente sabe de histórias de bandas dos anos 80 que ganharam muito dinheiro mas não tinham essa organização interna empresarial e que hoje não tem por que me pareça quase nenhum patrimônio por isso que aprender com a crise é o único que a gente sabe que é certo essa coisa do rock é engraçado porque bom eu era novo antes agora não sou tão novo mas eu já vi o comentário de que o rock acabou ou morreu pelo menos umas três vezes uma vez foi numa convenção numa companhia numa gravadora grande na BMG onde o presidente internacional da área latina ele falou que o rock isso foi em 1995 ele falou que o rock pisou na convenção só com os meios da companhia o rock acabou a gente não vai ter e orientando aqui não ia ter mais retorno de dinheiro a gente tinha umas pessoas novas na convenção eu era um cara novo naquele tempo e a gente comentando com a Afo que era hoje o presidente regional da Sony eu falei cara isso é uma loucura o rock nunca nunca vai acabar para começar o rock ele vai se reinventar logo depois veio uma pancada de banda de rock que movimentou o mercado para caramba então eu acho que qualquer afirmação como se fosse uma profecia está totalmente errada eu não dou uns quatro, cinco anos para o rock estar totalmente recuperado aqui no Brasil porque isso é uma questão de tempo enquanto o rock está sofrendo de uma crise econômica ou de mercado o mercado na verdade o rock nunca ligou para o mercado o Nirvana nasceu sem precisar de mercado nenhum e só se tornou o Nirvana do mercado porque quando eles começaram em Seattle o movimento indie era uma merda desculpa ela estava totalmente seco então eu acho que é uma questão cíclica e quem vai colher é quem está atrás da sua verdade porque também o público não está afim de mais de ver uma mentira então quem vai ver aquela banda que está com sangue nos olhos acreditando e não é só acreditando porque acho que o artista ele não passa só a música que ele está passando principalmente em rock ele passa esperança ele passa se for uma música romântica amor ele passa coisas que estão além dos tags que o mercado manipulou então assim o mercado pode ter certeza daqui uns 4, 5 anos vai ter uma renovação da cena dentro do mercado então a gente já tem talvez um a gente poderia falar de mercado o que? 50 anos então se você olhar os picos você vai ver que tudo vai e volta vai e volta o que eu acho que está mudando muito é a maneira como esse mercado e muito rápido e acho que vai mudar mais ainda a maneira como o artista se encaixa no mercado então por exemplo no meu caso no momento que eu estou às vezes eu tenho um pouquinho uma falta de saco para a demanda que o mercado de hoje dá numa banda seria incrível porque um pode cuidar de uma coisa o outro da outra quando você é um artista solo o cara tem que estar porra com uma câmera colada aqui voando nele ele tem que estar ligado então você se auto fazer a gestão quase impossível não vou dizer que é impossível porque tem gente que tem talento para isso mas é uma missão e que você na hora que você puxa um lado do pano você tem que puxar do outro e eu acho que essa é a missão do artista eu pessoalmente eu estou numa fase que eu estou muito apaixonado por fazer conteúdo então para mim o momento de estar fazendo música o momento por exemplo eu quando vi a Jouton cantando a primeira vez e eu acho que era um exemplo então porque ela foi ali buscar a pessoa a pessoa ela não foi e ela provou de que porque ela estava você estava no centro do Rio de Janeiro e que é um lugar onde as pessoas são muito simples e ela cantando em inglês então ela provou de que a música tem um poder de comunicação surreal porque ela estava eu por muito menos nem que eu falaria assim ah não mas está cantando em inglês cara a música quando você está vendo a tua alma para a pessoa ela faz milagre e faz milagre dentro do mercado eu acho que nós que estamos dentro do mercado às vezes como executivos perdemos um pouquinho o feeling disso então não importa se é sertanejo se é rock o que precisa é essa comunicação de pegar a pessoa pela garganta e falar essa é a minha música depois você está formando um produto que aí tudo bem vai para toda essa estrutura que eu acho hoje o mais complicado do artista que está iniciando ou se realocando no mercado conseguir lidar com isso tudo eu acho que vão ter mudanças muito maiores em pouco tempo que vão dar outra pá e o consumidor também agora na questão do streaming que agora ele decide a imposição do marketing já não é tão grande sem dúvida nenhuma o consumidor que vai escolher onde é que vai ouvir a sua música do jeito que ele quer ouvir eu acho que o marketing talvez tenha outro nome hoje não deixa de ser o marketing mas é eu acho que cada vez mais a gente está sendo guiado por uma ferramenta única então o marketing hoje você está presente na vida das pessoas não necessariamente com a tua música é muito importante o que você vai dizer para que uma pessoa venha a gostar da tua música e isso gera uma responsabilidade maior para o artista de como ele se posicionar ele pessoa não estou dizendo ele e a música dele então se você estiver fazendo um vídeo cozinhando uma tapioca na tua casa ele pode influenciar em alguém que vai te ouvir eu fiz um vídeo com tapioca que estavam todas queimadas então as pessoas pararam de ouvir meu disco não brincadeira não vejo essa eu vejo o marketing do artista muito mais uma entrega da verdade dessa realidade pessoal acho que é falo tudo hoje em dia acho que é por conta dessa democratização das vitrines artista tem muito mais pressão de fazer quase tudo eu como artista eu sei muito disso então tem que tem que entregar sua arte tem que entregar mais coisas que falam de você sua vida pessoal você tem que é questão de marketing é mais conexões pessoais acho que as modelos antigos de tentar vender uma coisa o que você acha que as pessoas querem ouvir já passou tem que achar o que você é e achar um jeito de realmente ter conexões verdadeiras com as pessoas porque agora é direto você fala com o fã e o fã te pergunta diretamente você tem que responder diretamente não tem uma barreira e as pessoas são muito acostumadas de ver coisas que não são verdades então qualquer coisa que está minimamente construído para conquistar grande público é difícil eles pegar sabe quantas vezes uma pessoa ela falou eu vou fazer eu vou atirar ali e aí ele acertou ali isso é na história inclusive até na vida é isso os amplificadores de guitarra foram feitos para baixo mas hoje o cara que ele centrou numa coisa mirou numa coisa e acertou na outra isso é mais comum no mundo da música sim sim mas é uma coisa que é tipo tem tem celulares positivos também então aí uma grande surpresa que eu já estava conversando antes eu fui quando fiz essa mudança para autoral eu achava as pessoas não vão ter muito tempo para isso uma coisa muito particular mas na verdade nada mudou porque aí ninguém entendia quando eu estava cantando na rua em inglês então pronto não foi isso foi outra coisa sim pessoas dão valor para as coisas que as pessoas estão entregando com coração botando a paixão fazendo coisas com as próprias mãos trabalhando com equipe eu também trabalho com basicamente duas pessoas para fazer tudo uma pessoa faz marketing outra pessoa que faz a produção executiva e a gente a gente de mãos dadas vamos fazendo tudo tomando as decisões e caminhando exatamente é isso tudo é artesanal todo dia com gravadora sem gravadora cada artista é um artista independente cada artista tem que fazer pegar correr lutar é isso aproveitar o Guilherme lembrando que depois vocês podem mandar as perguntas por whatsapp o número está ali na tela e vamos entregar o telefone a gente vai fazer as perguntas pessoal rapidão só falar um pouco dessa parte que eles falaram sobre verdade a gente lançou o nosso primeiro disco em 2014 e foi um disco completamente feito de verdade bem moleque assim a gente lançou e teve uma repercussão legal vocês tinham quantos anos na época? 17 e a gente lançou teve uma repercussão legal começamos a tocar fora da nossa cidade e a gente decidiu lançar o segundo álbum esse ano e a gente ficou muito preocupado porque a nossa sonoridade mudou bastante a gente ficou com medo dos nossos fãs não receberem bem o disco porque a gente muda o ser humano evolui e eu lembro até hoje que a gente teve uma conversa nós quatro e nosso empresário e ele falou assim vocês mudaram o jeito que vocês enxergam o mundo a gente não vocês mudaram o respeito que vocês têm entre vocês a gente não então vai dar vai fundo que vai ser legal então a gente mudou um pouco o nosso estilo as nossas influências mas a gente não mudou a nossa verdade a nossa identidade então e a repercussão desse disco está sendo no mínimo quatro vezes maior do que o primeiro e as músicas foram todas feitas mais para a gente do que para o público e acabou que o público entendeu mais do que a gente começaram a tirar percepções das músicas que a gente não tinha e virou uma bola de neve e isso é muito estranho para a gente mas é muito legal eu acho que vocês amadureceram a relação com o público vocês não tiveram que mudar de estilo isso é muito bacana porque isso é outra coisa que acontece quando o artista ele tem a conexão com o seu público ele passa a conversar como se fosse um amigo do lado e você e a gente passa a te entender melhor isso é uma coisa é um fenômeno da música que é diferente de você falar ah não cara vou fazer uma música sertaneja porque o rock não está dando certo isso é outra coisa isso é muito bacana e eu acho que é um exemplo o público evoluiu junto cresceu com 17 anos o público cresceu com ele exatamente o caminho do bem Guilherme do bem e também essa divisão do jeito que funciona a dona Cislene vocês conseguem uma autossuficiência vou dizer assim quase dizer que a banda se paga hoje ou a banda ainda não hoje graças a Deus a gente se paga a gente consegue tirar a nossa grana a gente falou um pouco no começo sobre o sucesso hoje o rock é muito difícil você fazer sucesso mas o sucesso para a gente da dona Cislene a gente atinge o nosso sucesso a gente está com a agenda lotada até o final do ano todos os finais de semana essa semana a gente faz três shows não estando na TV não estando na grande mídia mas a gente está tocando o nosso público voltamos agora da turnê de Minas Gerais foram dois shows sold out e a gente tocou lá tipo três vezes na vida então o que é o sucesso? o sucesso para a gente cara eu estou feliz eu estou estou legal a gente apareceu poucas vezes na TV a gente toca poucas vezes na rádio e as rádios que a gente toca são rádios voltadas para o rock então é claro que seria muito legal ter uma abertura da mídia não posso ser hipócrita de falar isso mas o que eu construí com os meus amigos há seis anos atrás eu acho que a gente nunca pensou que a gente estaria aqui que eu estaria aqui em cima falando com vocês sobre isso sobre o rock que é uma experiência diferente porque já é uma experiência vivida na época digital exatamente o público dele já é um público digital e eles são digitais e conseguiram construir isso tudo e fazer essa galera sair de casa para assistir o show hoje é muito difícil a meninada principalmente para ouvir uma música já como Jesus Tom que é uma coisa mais autoral já é uma coisa mais autoral é mais fácil tirar uns meninos de casa hoje em dia para isso um show de rock é muito mais complicado sem dúvida nenhuma e hoje é legal que os pais levam os filhos para assistir o nosso show isso é muito estranho isso é uma ótima influência é muito estranho pô meu filho preciso escutar rock vou levar para assistir o show de vocês que coisa estranha a gente fica preocupado a gente fica preocupado não está conseguindo falar com mais gerações acho que também é legal filho levando pai pai levando filho o pai que já deve ter sido roqueiro reconhece a música dos meninos e fala não quer ouvir rock vai nesse show que é melhor bacana bem vou começar a fazer algumas perguntas aqui na era dos dados onde podemos ver o que o público está buscando e quais partes da nossa música o público mais assiste quanto a criação e a produção quanto a criação e a produção é influenciada ou seja no caso tanto Jesus Tom e Guilherme e Torquatra vocês vou dizer assim se você ver que na sua homepage estão pedindo na sua fanpage estão pedindo música romântica vocês fariam um disco de música romântica ou algo enfim exemplificando ou vocês veriam que quando vocês tocam música lenta no show ou no vídeo determinado você vê na estatística do youtube que as pessoas quando chega nesse solo de guitarra todo mundo desliga o vídeo porque o solo pode estar irritante vamos fazer outro solo vamos mudar o arranjo sim a gente leva isso em consideração sim mas não é uma uma parada que vai mudar o nosso repertório de show que vai mudar a nossa parte de criação claro que a gente leva em conta porque esse é o feedback do nosso cliente como eu falei no começo nós somos uma empresa e uma empresa vive de feedback de cliente mas tem que tomar muito cuidado com isso também não adianta levar isso ao pé da letra a gente já teve alguns casos de voltando no primeiro disco a gente não fez não trabalhou uma música que se hoje a gente não tocar essa música no show a gente toma porrada porque o público adotou a música porque o público adotou hoje o maior fã clube da Dona Sislene tem o nome dessa música e é um feedback só que é um feedback saudável também a gente não a gente se preocupa mas não leva muito em consideração porque isso pode acabar influenciando na parte da nossa criação e no nosso repertório de show em questão a música lenta a gente nós somos uma banda de rock muita gente fala que tem punk hardcore hardcore a gente é uma mistura de tudo e a gente tem uma música desse disco novo que ela é feita no kulele então e a gente toca ela no show e logo depois dela vem um hardcore o público gosta a gente faz o que nos faz bem e o que a gente olha de cima do palco vê a galera curtindo e se amarrando é isso que a gente vai continuar fazendo tá vamos para a próxima aqui Jesus Tom você acha que com essa estrutura que você tem hoje um artista independente já consegue começar a atingir o mercado você hoje funciona como você falou com uma produtora executiva uma pessoa trabalhando a parte de marketing então ou seja vocês giram toda a sua rede social vocês impulsionam shows você você acha que com essa estrutura você consegue empurrar o mercado e um artista independente conseguiria iniciar um trabalho hoje no mercado com essa estrutura ou teria uma estrutura você acha que maior então em primeiro lugar é uma equipe tem essas duas pessoas e também tem a minha gravadora que também ajuda que ajuda nesse empossinamento do post e tal a gente conversa sobre as coisas que a gente quer fazer mas quer dizer que com com uma equipe muito pequena com essa produtora executiva que eu tenho que a diretora da marketing a gente consegue fazer muita coisa tem que ter um como falei antes tem que ter uma olhar bem artesinal e cada coisa que propõe fazer tem que ter um planejamento mas eu acho que qualquer artista consegue chegar muito longe só cuidando desses detalhes eu vejo também exemplos lá na Inglaterra uma artista que está fazendo muito sucesso agora uma artista que se chama Sturmsy e ele vem de uma parte da música tradicionalmente marginalizado e agora ele realmente está conseguindo ganhar muito destaque mesmo sem gravadora e com uma equipe de acho que sete pessoas então tem cada vez muitos exemplos de pessoas que trabalham com equipes muito enxutas fazendo e atingindo muita coisa e eu aqui hoje em dia eu acho que sem a minha gravadora sem esse apoio do momento mas particularmente nesse momento que realmente achei as duas pessoas que estão comigo em cada passo a gente vai conversa fala todos os dias pensa em onde a gente quer estar não somente agora mas daqui cinco anos esse pensamento e esse cuidado eu acho que é o que faz cada artista crescer eu acho super importante entendi 4 e quando o artista está no estúdio o que você acha que você praticamente mora em um o que você falou que estava também criando muito conteúdo você acha que hoje o artista tem que ficar se expondo antes de ter sua obra pronta ele pode ir ali mostrando a produção dele ele vai assim quase que dividindo o que ele está criando com o público para chegar no resultado final você acha que realmente ele tem que se fechar conceber artisticamente a música e depois apresentar já preparada eu acho que isso é muito pessoal de cada artista acho que pode ser diferente para cada um eu acho interessante você ter uma câmera vendo como que você chegou naquele resultado mas eu estou falando interessante do meu ponto de vista pessoal porque eu também sou produtor eu não sei quanto o público geral a grande maioria a grande massa isso é conteúdo importante mas por exemplo na minha ótica de produtor e de artista eu adoro ver por exemplo coisas na verdade que foram amadoras de como aquilo nasceu como a gente viveu muito dentro do estúdio eu vi coisas maravilhosas dentro do estúdio que eu fico pensando se eu tivesse tido acesso quando eu comecei isso é demais porque também acho que tem a glamourização da arte mas no fundo todo artista é um cara que está buscando que não tem certeza do que ele quer então quando a pergunta que o Neio fez você mudar o conteúdo porque alguém numa rede social pode ser bom como pode ser péssimo aí você vai ter que ir com o teu coração e eu acho que às vezes essa falta da gente entender que o artista é um ser incerto que por isso que ele faz sucesso é complicado para quem manipula coisas palpáveis talvez você tenha um reality de verdade do cara por exemplo uma câmera no estúdio e você vai ver que aquele solo de guitarra que você adora sei lá do Clapton foi feito numa hora que ele chegou totalmente bêbado no estúdio não estou valorizando a bebida não beba a bebida faz mal mas no momento de fragilidade isso aí daria uma visão geral para as pessoas de que a arte e a arte que a gente consome ela é feita de emoção então esse ponto eu acho importante não tanto quanto pelo lado pelo lado assim não pô olha só o lado novelinha da coisa para mim isso seria interessante outra coisa que as pessoas não sabem às vezes aquela música que estourou do artista fulano de tal às vezes era a última música que entrou no disco quando o cara nem queria gravar música o Tear for First tem uma história dessa que foi uma música que eles não queriam gravar dois não queriam gravar e cada um aí tem o empresário cheio de verdade tem o band leader cheio de verdade tem o outro cara da banda e você discutir essas certezas dos integrantes de uma banda por exemplo aí a música entrou e foi uma música que arrebentou então o sucesso ele é muito você dá muito mais chance você dar a chance mais importante para o sucesso do que qualquer coisa na verdade então nesse ponto acho que você ter mostrar o making of digamos acho interessantíssimo até porque de uma forma ou de outra hoje em dia você já está envolvendo o público na música exatamente eu só não sei se isso ia vender mais ou menos porque também acho que os nossos instrumentos para medir o que faz andar não andar são complicados porque eu já vi muito acontecer por exemplo aqui acontecia muito no Brasil uma rádio de São Paulo que não queria guitarra nunca não quero guitarra e manda tirar todas as guitarras eu até entendo que é uma visão o feeling do cara que está ouvindo no caso o programador de rádio mas cara guitarra é um instrumento mais popular da história da humanidade depois vem o saxofone e depois talvez a bateria você tirar é uma certeza um pouquinho que não é uma certeza na verdade isso aconteceu com a gente tinha uma música chegamos na rádio mostramos o pessoal da rádio falou a gente toca se tirar as guitarras e a gente putz beleza vamos lá vamos para o estúdio vamos lá botar um violãozão assim beleza ficou foda agora vamos vamos escutar não não vai mandar e se fosse assentir olha só a maioria de músicas fiz um algoritmo aqui com o Google 99% das músicas que tem guitarra não tocam nas rádios isso é verdade você não pode falar isso os maiores heróis da música são guitarristas estou falando você tem o Hans você tem o Clapton você tem Guilherme de Bem não, não estou brincando o Ringo é estar não, é ser bater são verdades mentirosas na verdade o artista tem que se posicionar porque ele pode estar deixando de fazer sucesso por causa disso por acreditar na verdade que não é nem a dele que alguém falou para ele que tinha que ser assim exatamente essa coisa sempre são muitos fatores aí falamos sem certeza da artista mas nunca é só artista tem várias outras pessoas tem empresário tem outros o artista é um ser humano no final mas eu acho que o artista é artista porque tem uma fonte de coisas tem inspirações internas eu acho que cada artista tem que se centralizar com isso eu acho que no meu trabalho a minha barriga é o que fala o Mais Áudio porque no final das contas eu cheguei aqui no Brasil sem conhecer ninguém me inventei a chegar aqui por que pessoas sempre me perguntam por que Brasil por que você veio para cá e eu não sei como responder porque foi uma sensação baseada em zero sem parente sem amigo sem nada foi uma sensação então cada vez que eu sento esses momentos ah, fulano está falando fazer isso e tal eu tento conectar essas informações super bem-vindos conselhos sempre escuto as pessoas que estão ouvindo minha música que querem ouvir a opinião de todo mundo mas no final das contas quem paga a conta é o artista é a cara do artista então tem que ser conectado com alguma coisa mas isso não quer dizer que o artista não erra não é isso eu já estive nos dois lugares eu tenho seis discos lançados e eu sou produtor então quando eu estou se eu for produzir alguém eu tenho um carinho muito grande até na hora de saber que é minha certeza como produtor porque o produtor normalmente é aquele cara que chega e diz não, se a gente for por aqui a gente vai ganhar milhões e não é mentira todas as coisas que eu fiz que deram certo foram um monte de pessoas opinando é um cara que trouxe uma música às vezes é o engenheiro que fala pô, vamos por aqui então tudo é um conjunto de pessoas mas eu que acho importante acho que os dogmas do mercado estão acabando cada vez mais rápido então eu acho isso bom porque dá até mais liberdade artística então é um conjunto de pessoas juntas mas quem fala mais alto sempre é nosso barrigo sempre é o artista é por isso que vocês são artistas senão se fosse igual a gente eu estava lascado mas Guilherme a questão da dona Cislene ficar em Brasília hoje com a com a internet a distância geográfica é uma barreira ou você acha que você já alcança o público virtualmente ou digitalmente vamos falar assim e esse público consegue mover a banda para ir para a cidade dela ou seja essa conexão além de verdadeira ela é importante para poder movimentar a banda a banda circular melhor então já a internet ela é super importante e fundamental para qualquer artista mas você estar nos lugares é muito mais importante nós somos de Brasília vivemos lá a vida inteira e ano passado a gente morou seis meses em São Paulo e foram seis meses que a banda mais evoluiu assim na história da banda parece que foram sei lá cinco anos em Brasília seis meses em São Paulo a diferença do mercado fez diferença porque a gente conheceu muita gente conhecemos bandas pessoas incríveis pessoas eu ia falar um palavrão pessoas ruins bastante pessoas ruins mas a gente pensa em morar em São Paulo acho que ano que vem a gente se muda em definitivo para São Paulo porque infelizmente ou felizmente é ali que está rodando principalmente no nosso lado no rock o nosso escritório fica lá também e a questão de logística de shows também é muito mais fácil fazer interior de São Paulo você consegue ficar dois meses com todos os finais de semana fazer interior de São Paulo existe um mercado em torno ali muito mais perto do que se locomover de Brasília com certeza em Brasília infelizmente é muito fraco essa parte a gente brinca que é o berço mas não é a cidade do rock mas bandas incríveis nasceram lá das gerações novas e antigas para mim a principal banda de rock hoje no Brasil nova é o Scalene que são nossos amigos e são de lá também então eu acho que infelizmente ou felizmente a gente vai acabar indo para São Paulo sim a internet igual eu falei a internet ajuda para caramba mas esse contato físico você está frente a frente com as pessoas com os próprios fãs vale muito mais a pena movimenta muito mais no final com certeza Jesus Tom sente o mesmo também não tem jeito por mais que você movimente as redes sociais quando você vai nas cidades enfim e tem esse contato direto o resultado é completamente diferente você vê que não tem jeito felizmente porque a gente faz isso a internet é uma consequência da atualidade mas o que faz a gente respirar é estar cara da cara das pessoas cantando conectando ouvindo também das pessoas nessa fase na rua tinha um contato muito visceral com as pessoas que vi lá olhando o olho pessoas vieram contando outras histórias que depois essas são as coisas que me inspiram esse feedback pessoal o toque pessoal o calor das pessoas depois de cada show entendendo de onde vem porque eles vieram o que tocaram eles essa me dá um gás para o próximo show e essa influência a minha repertório o meu concurso mais que aquele comentário lá que o Bota não fez cantar essa música sabe então é isso e que segue sendo isso entendi torquato muito diferente do passado quando as bandas tinham você não conseguia falar com o artista no passado você sei lá você comprava o disco do Barão Vermelho você sonhava em falar um dia com o Cazoso ou com o Frejá que seja porque você não tinha você mandava uma carta para a gravadora e sabia se Deus ia chegar ou não hoje em dia essa comunicação é direta e você consegue perceber pelos dados demográficos que você tem no Facebook até onde está o seu público que você consegue direcionar e fortalecer seu trabalho para aquele público que você já identificou você acredita que vai começar a surgir mais mercados de show ou lugares de shows por causa que essa comunicação direta vai proporcionar isso ou seja o fã vai falar torquato vem aqui na minha cidade que a gente tem aqui uma galera se já conseguir identificar ele no Facebook se eu tenho x fãs dessa cidade e a gente consegue fazer o seu trabalho autoral aqui enfim mostrar seu trabalho você acha que isso vai fortalecer mais ou seja a internet está abrindo a circulação melhor para os artistas eu acho que isso é uma das coisas que mais me me dá brilho nos olhos eu acho que antigamente o empresário do sertanejo para ele saber onde ia ser o show ele ia no circo e de manhã se tivesse um pipoqueiro aqui não vou fazer se tivesse 15 pipoqueiros ele falou aqui vai ser quente eu vou fazer meu show aqui ele botava o artigo dele para tocar ali e hoje as ferramentas imagina hoje você poder ter isso na tua casa você saber não por caramba essa é uma região na qual ali você o que você está fazendo é conectar quem está afim de ouvir aquele tipo de música acho isso o que mais inclusive me dá esperança até para os mercados que a gente acha que são a gente estava falando não tem mercado para o rock a prova está aqui ele contando a história dele então isso vai movimentar de uma maneira de guerrilha que começa pequeno e para quem já é grande obviamente que isso está tudo muito mais claro mas mesmo assim acho que ainda a internet é uma ferramenta incrível o lado positivo para mim que o mais desfruto é esse e concordo com a Josetom e com com o Gabriel também que o mais importante é você estar tendo contato direto com o teu público mas aí você linkando o dado que a internet te dá e você ir atrás desse público e você falar estou aqui aí o cara poder ver caramba é isso que eu quero esse cara me emociona isso aí acho que é o ouro da internet hoje assim como os aplicativos que permitem com que você rasteia onde tua música está tocando eu acho que agora deu um upgrade não tenho certeza mas talvez no futuro a gente realmente consiga ter uma cotização muito precisa de onde está sendo usada aquela música isso principalmente para o artista que está começando é muito importante porque qualquer dinheirinho que entra para um artista novo é dinheiro entrou dois mil reais vou investir nisso aqui para o artista grande talvez a parte a arrecadação global ela já é o suficiente mas para um artista pequeno eu por exemplo eu me posicionando como artista de música instrumental que já é um negócio difícil para caramba eu para ir reinvestir no meu trabalho eu preciso ter um retorno as músicas que eu produzo nos meus discos elas tocam em rádios muito específicas eu por exemplo há anos atrás eu sabia para um amigo meu que tinha uma música minha que tocava num comercial então o cara usava todo dia no comercial eu nunca recebi nada disso por exemplo estou falando há uns 15 anos atrás você ter uma ferramenta que te permite você fazer essa distribuição de uma maneira justa no sentido que o artista novo ele consiga começar a ter um retorno para poder reinvestir nele aí depois quando se tornar maior tudo bem isso seria fantástico eu acho que a gente está perto disso tanto do público quanto da execução pública entendi quer falar alguma coisa Guilherme? não eu ia falar a partir do que você estava falando sobre a internet na semana passada a gente recebeu uma proposta para tocar no interior do Rio aí o cara falou entra no seu Facebook e vê quantas pessoas da cidade curtiram a página de vocês eu falei caramba você vai levar isso em consideração sério mesmo ele falou vou aí eu fui e mandei para ele a gente acabou fechando o show aí eu falei cara tem que tomar cuidado que isso aí é altamente manipulável eu poderia muito bem o Photoshop eu faço isso em 5 segundos mudo ali então você vê como é os produtores também estão pensando nisso já cara eu sou dessa era mas eu não consigo entender como é que o cara ele faz o risco espero que ele não esteja aqui aí o cara está aí mas pô às vezes eu me sinto do outro planeta mas você sendo dessa geração e também é surreal mas aí o ser humano entrando com a manipulação e tudo mais que isso a gente não sempre o homo sapiens só tem que tomar cuidado como é que usa a ferramenta a internet está para ajudar a gente mas tem que tomar cuidado que às vezes ela pode fazer o efeito reverso jogando uma pergunta já para continuar o papo gostaria de saber o que mudou de forma radical ou não na visão do mercado do passado 5 anos atrás isso para hoje mudou enfim qual a opinião de vocês não vou dar a minha não como é essa aí Torrota eu acho que não tenho certeza acho que é mudança do físico radicalmente se a gente for falar ou alguma coisa que teve impacto vou falar por mim é o fato do mercado ter ficado muito em cima da música sertaneja mas não como uma como que é uma coisa ruim apenas pelo fato de que eu tinha muitos amigos que gravavam muitos mais vídeos que hoje gravam menos por eu estar transitando num mercado que é diferente daquele esse é o impacto que eu senti e obviamente isso se reflete na produção de conteúdo isso que você falou de conteúdo acho que mudou bastante antigamente igual você falou a parte de disco era muito importante hoje também é muito importante mas com esses novos meios de divulgação talvez uma música um single ou um EP ele tenha muito mais valor hoje do que tinha antigamente hoje a dona Celene também se preocupa também com o nosso canal do YouTube não sei eu acho que aí vou só fazer um advogado do diabo pelo seguinte porque o mega hits sempre foi o que carregou a carreira do artista embora ele tenha o álbum inteiro é que a gente fala muito do EP porque a gente hoje tem preguiça de fazer 14 músicos sabendo que só vai tocar uma mas quando aquilo é a necessidade por exemplo eu estou gravando meu sexto disco agora e eu vou gravar umas 20 músicas mas não porque eu quero ter 20 músicas para ver se uma vai tocar no rádio porque eu preciso me livrar desse negócio e não vou enlouquecer são 20 músicas que estão na minha cabeça rodando então acho que o processo artístico eu acho que às vezes o artista se posiciona muito acho que você pode gravar 20 músicas o mega hit sempre foi decisivo para qualquer artista mesmo para o cara que já está estouradaço o cara está estouradaço se ele ficar 5 anos sem um mega hit ele vai as pessoas vão falar pô fulaninho está sumido eu que mais ouço para mim no caso não por exemplo alguns amigos me falam pô não está sumido ver as músicas são lindas só não está tocando no rato pra caramba então eu acho que isso é que a gente linka muito a produção de conteúdo a esse conteúdo estar disponível o tempo inteiro e batendo na porta das pessoas eu acho que as gravadoras elas se sustentam sustentaram muito dentro do catálogo sim ainda hoje e às vezes músicas que não foram tão massivamente não vou falar executadas mas não estavam tão presentes na vida das pessoas tem discos incríveis de músicas lá do B que você somando a quantidade de discos lá do B isso dá um dinheirinho que paga as contas eu acho que a gente está muito imediatista a gente está se rendendo ao imediatismo e conforme a gente vai ficar no Marveiro você vai não vou botar o pé um freio um pouquinho vamos ouvir outras coisas também sim o que eu falei dessa parte de fazer o disco ou o single a gente tem esse negócio também de fazer tanto é que a gente lançou um disco em maio desse ano e já estamos fazendo outro a gente nem sabe quando é que vai lançar mas ele já está sendo produzido é a forma de divulgação disso para o público isso que mudou esse disco que a gente lançou agora a gente lançou um single e depois lançou o disco nas plataformas e no YouTube a gente começou a pensar e se a gente lançasse o disco mesmo só que a gente lançasse uma música por semana isso daria um retorno para a gente muito maior e valorizaria cada música do disco porque quando você lança ele você teria um conteúdo com 20 músicas exatamente o teu fã daqui a dois anos eu falei pô eu comprei todas as músicas dele estão aqui e isso que vai sustentar você daqui a dois anos exatamente essa é a ideia a gente fez um teste isso a gente lançou um single uma ou duas semanas antes e no dia do lançamento do disco ele era para lançar não lembro o horário sei lá 11 horas da manhã a gente liberou uma música 8 horas da manhã essa hoje é a música mais escutada do disco por coincidência ou não a gente não sabe então a estratégia que a gente pensou junto com a gente e com os empresários se a gente lançasse uma música por semana ou sei lá lançasse cinco músicas nas primeiras cinco semanas depois lançava o disco completo isso são tudo estratégias de como o público vai valorizar ainda mais todas as músicas do disco e escutar ainda mais todas as músicas do disco o cara vai escutar uma música e ele vai ficar caramba eu preciso das outras semana que vem então ele fica viciado na música se você lançar tudo de uma vez talvez o cara não dê valor aquela frase que você colocou no verso dois da música sei lá agora fazer um contraponto com a pergunta que mandaram aqui e um artista que seja avesso aos novos modos de divulgação ele é capaz de fazer sucesso hoje? acho que é tudo possível acho que tudo possível acho que sempre tem casos que acho que as mudanças que estão acontecendo hoje foi porque em algum momento alguma coisa estranha aconteceu e aí virou nominalidade mas eu acho que hoje em dia tem que prestar atenção no que está acontecendo atualmente para adicionar o que a gente está falando acho que a grande mudança nesses cinco anos é a digital gente essa questão do conteúdo é muito importante entender como entregar a sua arte para as pessoas e como fazer isso na atualidade na nossa realidade que está acontecendo porque querer ou não gostar ou não todo mundo vive nesse mundo onde tem o imediatismo e aí ignorar isso às vezes é como meio jogar coisas fora então tem que pensar com muita calma e na forma que você faz seu planejamento estratégia para realmente conectar com as pessoas que querem ouvir de você não estou falando de tipo se impor e aí de criar uma coisa para bombar porque isso não existe estou falando só de eficiência e de poder construir uma coisa que vai funcionar e vai falar com as pessoas com quem você está querendo falar hoje em dia então no meu caso nosso disco estamos fora do tempo vou continuar antes de lançar o disco que a gente lançou um single e essa foi uma grande coisa uma coisa muito legal para a gente porque fala sobre esse trabalho aí nosso primeiro single também entrou na novela então foi uma oportunidade de falar sobre isso e aí depois a gente teve a oportunidade de falar que o disco estava chegando mas hoje em dia é muito sobre singles e aí eu acho que essa não é uma coisa ruim porque acho que hoje em dia você tem que fazer também seu disco pensando cada música que está lá tem que estar lá por um motivo porque todo mundo vai ouvir aquilo eu acho que tem a impressão de estar fazendo conteúdo de maior qualidade também não tem espaço para fila no disco cada música tem que ser capaz de ser cinco porque cada música no disco é e cada um precisa do seu próprio momento para entregar para o público também então acho que essa é uma das grandes coisas que mudou agora para mim bem como vocês viram o nosso tempo infelizmente acabou hora do remédio para os velhos aqui hora do remédio queria agradecer o Torquato Jesus Tom e o Guilherme pela presença agradecer a todos vocês que assistiram agora acho que tem uma parada para almoço se eu não me engano obrigado obrigado